Vamo lá galera, já estamos aqui pra mais um vídeo, feliz 2023 e hoje nós vamos em busca do novo item de escudo, né? O item que na verdade ele tinha aparecido lá no trailer, lá no lançamento do capítulo 4 e ele ainda não estava disponível aqui pra gente pegar. É um item que é mais legal de mostrar no modo de dupla trio esquadrão, porque, né, pela mecânica dele não faz muito sentido você defender e atacar tudo sozinho no modo solo. Então eu trouxe o Kleber, só no gameplay. E aí Kleber? Bom dia, boa tarde, boa noite. E ô Trens, estamos fazendo live na twitch.tv barra charchoque de manhã e à tarde, assim, na verdade varia o horário, não tem um horário fixo. E tá tendo Pokémon, né Kleber? Estamos viciados no Pokémon, cara. Achou, Kleber? Aí, veio. Mais, pega aí pra nós. Clica aí já pra galera ver. É bonito, né? Nossa, ele tá segurando. Clica com o botão esquerdo primeiro e segura. Vai, é. Clicar e segurar ativa o escudo. E se você clicar com o direito e mirar, segura o direito aí. Ah, eu consigo jogar. Arremessa ele, vê. Mas ele vai ficar pra sempre no chão, ou não? Aham. Não, dá pra pegar. Arremessa aí. Aí, ó. Quando vai aqui perto, ele vem, ó. Recuperar o escudo. Cata aí. Ah, mas tá gastando energia, né? Sim, gasta energia. Pô, lógico. Nada de graça nessa vida, né Kleber? Ai, ai, eu não quero. Mas, ó, mó da hora que fica segurando, eu não sabia disso. Maneiro, né? Aqui, ó. Mano. É meu esses negócios. Pá! Acertei os dois. Um meteu o pé. Morreu? Morreu. Matei. O outro tá indo embora. Não conseguiu acertar. Achei. Tá em cima, né? Tá. Tá fugindo, ó. Ih, caiu aqui embaixo. Use o escudo. Tô usando. Ai, ai, ai. Ah! Aí, sofreu o que sabe, Kleber. Você protegeu certinho. Não tomei nenhum dano, velho. Certamente não foi cagado. Vai dar errado. Isso aí é fácil, hein? Você viu? Vai passar. Bloqueia todos os tiros. Bloqueia o shieldão. Mas o escudo recarrega, né? Ao longo do tempo. Nem sei, velho. O que recarrega? Tipo, o meu tá cheio agora. Eu não lembro. Ah, então recarrega, não. Eu tinha usado bastante. Ali, ó. Tem um ali. 53, 53. 56. Tem cura-cura? Tem um mini, só. Pegou o segundo shield. Abre tudo aí. Ah, interessante até, né? Sim. A gente não tinha nenhum cover. Entrei, entrei. Exato, a gente se salvou no meio do nada, tá vendo? 31, 31. Nossa, tá muito ferrado. Ih, tem vários caras aqui, hein? É. Acertei um. Morreu. Outro em cima. Outro vindo no carro aqui com... Telo? Aham. Tem um cara saindo do gás também aqui, ó. Nessa árvore. Tô tomando. Morreu, valeu. Sua. Me protege aí. Tô com um de HP. Tá bom. Ah, zumbizinha. Você tem alguma cura? Tô, mini. Quer que eu veja lá? Deixa eu ver aqui. Tem bandagem aqui. Ah, eu caí, velho. Peraí, nessa aqui, nessa aqui. Taca no chão ele. Ah, é. Nessa aqui, nessa aqui. Ele tá vindo por cima, vai dar? Ó, ele tá aqui em cima. Ele vai dar a cara, tá vendo? Tô vendo. Aham, ele tá marcado. Tá, eu tô me curando. Ó lá, ele tacou. Tá tentando explodir o escudo. Eu vou de martelo lá. Vamos. 75. Acertei o outro. Esse também. O outro, 65. Esse é 34. Matei, matei esse. Nice. Nice, mano. Que play de escudo, pelo amor de Deus. Eu caí aqui, mano. Junto com ele. Ah, velho. Não tinha chão, mano. Vou perder, nós botamos a outra vitória. Nossa, velho. Olha esse cara, Cleber. Vamos lá, galera. Estamos aqui pra mais um vídeo. Beleza. Tá na Disneylândia. Peguei. Percou a distância correndo disparada. Tranquilo. Vamos pegar. Pega. Oh, item. Maneiro, maneiro, maneiro. Pegamos o item. Finalmente. Tem que segurar o botão. Tá bom. Tá bom. Que cara. Mano. Já testei o escudo, pelo menos, velho. Toma. 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 Vamos atirar no escudo dele. Vamos atirar no escudo. O meu escudo protege ele também, velho. Que cara chato. O escudo tá cada vez menor. E aí. E aí. GG, moleque. Mano, eu taquei o escudo nele, mas não fazia nada esse escudo, velho. Que brisa, mano. Bom. É isso, velho. Deu pra gente ver. É um item que quando você clica, ele faz uma barreira, protege você. Com o botão direito, você arremessa ele pra frente e ele cai ali e fica aberto. Mas, mano, não sei, cara. É um item que funciona muito mais, acho que, em dupla trio e esquadrão. No solo é meio complexo de usar. Mas é isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado. Um abraço e tchau.